Os senadores Wilder Moraes, Sérgio Petecão e Zezé Perrella chegaram a Mariana às 5 horas da tarde e se encontraram com as comissões de representantes das famílias atingidas pela tragédia no centro da prefeitura montado para acompanhar a crise. Os parlamentares disseram que vão convidar os representantes para uma audiência pública no Senado e o senador Zezé Perrella afirmou que vai sugerir a bancada de Minas Gerais no Senado que destine uma emenda do orçamento para combater os efeitos da tragédia. Nós vamos oficializar, cada senador tem direito de fazer uma emenda. Eu conversei com o senador Anastasia e vou falar com o senador Aécio para que nós coloquemos as nossas emendas de bancada em favor dessa tragédia. Agora, se o governo federal vai pagar ou não, mas pelo menos a gente vai dar os instrumentos que o governo precisa. Os senadores também foram à sede da empresa Samarco, onde foram recebidos pelo presidente da companhia. Os senadores concluíram a diligência com a cobrança de investigações que esclareçam a tragédia de Mariana. Essa oportunidade de conversar com essa liderança, conversar com os vereadores, conversar com o prefeito, com certeza já me ajudou e muito, porque lá no Senado nós estamos antecipando um debate que ainda vai chegar no Senado. Também nesta terça-feira, aqui na sede da Samarco, engenheiros da empresa confirmaram em entrevista coletiva que existe sim o risco de mais duas barragens se romperem. O nível de segurança dessas construções deve ser de 1,5 em uma escala, mas a barragem do Germano está com 1,22, enquanto a barragem de Santarém apresenta a soma 1,37. Mesmo assim, os engenheiros aqui da empresa dizem que estão fazendo obras para evitar uma nova tragédia. Legenda Adriana Zanotto